Está chegando a estreia do novo programa da Band, Melhor da Noite. E pelo cenário, deu para perceber que está rolando uma sessão de fotos por aqui, né? Vamos acompanhar esses bastidores? E olha com quem eu estou aqui. Com o apresentador, né? Com esse maravilhoso. Metário do apresentador. Ele ainda está chegando aqui daqui a pouco também. Como é que está de volta a Band depois de tantos anos? É muito bom, porque eu cheguei aqui e revi várias antigas amizades. Já fiz novas amizades também e é uma nova empreitada na nossa lista de trabalho, né? De tarefa para cumprir. Isso é muito bom. Eu estou muito agraciado com esse convite. Como vai ser um pouco do seu trabalho nesse novo projeto? A nossa ideia é fazer um pouco, trazer um pouco do que a gente tinha em termos de conversa, de entrevistados que a gente buscava em várias partes do país e de São Paulo também. Buscar um pouco dos bastidores daquilo que é apresentado. Está ansiosa? Qual que é a sua expectativa para o novo programa? Eu estou muito ansiosa, mas eu também estou muito tranquila. Porque a gente está fazendo com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanta dedicação. É uma equipe que olha para cada segundo desse programa, cada momento, cada conteúdo, com muita responsabilidade, mas também com muita leveza, com muita diversão. E aí, com o seu novo parceiro, o que a gente pode esperar de você e do Zeca? O Zeca? Bagunça, mentira. Aue, aue. Zoeira. Mentira. E a gente vai trabalhar juntos, finalmente. A gente é colega de tanto tempo, de TV, de jornalismo e tudo. Agora a gente está junto. Eu e o Zeca, a gente se conhece há muitos anos, né? Trabalhamos algumas vezes juntos, em alguns momentos. Nos encontramos muito. Então, assim, eu acho que o Zeca tem uma coisa. Primeiro que ele é um homem muito culto, né? Ele tem uma bagagem de cultura, uma bagagem de conhecimento no mundo das artes, da música, muito grande. Então, para mim, é um prazer poder estar ao lado dele, que isso me deixa até mais segura. Porque, para mim, é um mundo muito novo. Eu vou ter que desconstruir uma Glenda para construir uma outra, que eu não sei o que vem por aí. A gente quer surpreender você, que está assistindo, tanto quanto a plateia que vai ter com a gente, que a gente já tem uma plateia, surpreender a nós mesmos aqui e a todos os convidados. A gente, claro que tem uma pauta, tem um roteiro, a gente tem as coisas que a gente quer falar, mas a gente quer que aconteça muita coisa imprevisível. A Glenda nem se fala, mas eu também, a gente é muito bom de fazer ao vivo. Acho que falta, inclusive, esse vivo na TV. A gente, sobretudo, na TV aberta, essa espontaneidade do vivo assim. Então, a gente está querendo trazer tudo isso para as noites da Bud. Você apresentava o show do esporte, que era os domingos. E agora vai ser um programa diário, como você falou. O que vai mudar na sua rotina? O que vai mudar? Que eu vou ter fim de semana! Depois de 22 anos! Já mudou! Tudo maravilhoso! Eu acho que quando eu abraço um projeto, justamente, eu quero fazer uma coisa diferente. Uma coisa nova, uma coisa que eu não tinha feito ainda, que me cite, que me provoque, que me tire das ondas de conflito, para usar um clichê grande. Mas eu acho que isso, ter considerado o melhor valor do desafio, é parte de eu ter dito sim ao projeto. E eu acho que é parte da aposta da Band mesmo. Eu acho que a Band, não só agora, mas desde que eu assisto a Band, ela sempre ousou. Quantos formatos foram criados aqui? Quantos apresentadores saíram daqui? Então esse tubo de ensaio, que a Band se permite ser, é uma das maiores quantidades que dá match total na minha vontade de experimentar coisas novas. E eu tenho certeza, por falar em match, a Glenda tem exatamente esse mesmo espírito aventureiro que vai dar muito certo. Você poderia chamar o pessoal de casa a assistir o programa com o rap? Eu sou Thaíde e tenho um convite para você. Assista o melhor da noite na Band TV. Por isso que o nome é esse, é o melhor da noite, o melhor do dia, o melhor todo dia. Gabi, então vamos repassar para o pessoal de casa não se perder? Gente, dia 21 de agosto, estreia um novo programa, que horas mesmo? Logo depois do Jornal da Band, entre 8h30 e 10h da noite. Você ouviu isso? O que é isso? Da onde viu isso? Eu sou a inteligência artificial que fará parte do melhor da noite. Todos os dias vou abastecer essa dupla maravilhosa de muitas informações. Você não vai perder, né? Não vai ficar fora dessa, né?